Graças a uma particularidade inacreditável, a foto desse bebê deu o que falar na internet. Essa jovem publicou o retrato no site Reddit. Ela parece com um bebê muito cabeludo. Ela ainda acrescentou a legenda, Minha priminha tem os cabelos de um apresentador de telejornal. Uma publicação que se espalhou incrivelmente rápido. A foto foi curtida por mais de 5 mil pessoas e recebeu diversos comentários. Mas não parou por aí. Os internautas se divertiram fazendo várias montagens com a cabeleira da bebezinha. O resultado é no mínimo bem divertido.